Você já parou pra pensar por que que narcisistas, por que que a mãe narcisista utiliza mais a violência psicológica do que a física? Vou falar sobre isso hoje, vamos refletir sobre isso, tenho certeza que você vai se surpreender. Bem-vindo ao meu canal, eu sou Virginia Cozzi, sou psicanalista clínica, e aqui eu falo sobre mães narcisistas, vocês pediram, e o cupom de desconto tá valendo. Sim, tem cupom de desconto, estamos na primavera, estamos em setembro. Gente, eu amo setembro, né? Mês das flores, início da temporada das flores, vocês já devem ter percebido que eu sou apaixonada por flores, né? Então tem cupom de desconto, primavera15 é o nome do cupom de desconto, garanta sua vaga, que é por tempo limitado. Cupom de que, Virginia? Do curso Como Superar Mães Narcisistas, que é o meu método online. Pra você que é filho ou filha de mãe narcisista, são 181 aulas distribuídas em 18 módulos, com muita experiência clínica, e também com a minha experiência pessoal. Esse curso é pra você, se inscreva, link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, e cupom valendo, primavera15. Vamos bater um papo sobre isso? Eu acho que vocês vão pensar sobre coisas que vocês não tiveram ainda em sites sobre. Primeiro, primeiro ponto aí, pra gente pensar por que que os narcisistas se utilizam mais a violência psicológica do que a física, e por vezes nem a violência física acontece, tá? O perfil de violência física é o perfil do psicopata, mas nem toda pessoa que comete violência física, ela é psicopata, né gente? Não vamos catastrofizar e taxar todo mundo de psicopata e narcisista, existem critérios, e somente um profissional de saúde mental pode dar tal diagnóstico, tá? Mas normalmente, narcisistas que são só narcisistas e não são psicopatas, eles tendem a estarem mais utilizando a violência psicológica do que a violência física. Número um, por que a mãe narcisista comete mais violência psicológica do que violência física? Porque elas têm receio, a mãe narcisista tem receio de ela escalar na mão, né? Por exemplo, na hora de bater, dar uma chinelada, uma palmada, ou como eu já vi vários relatos e pode ter gatilhos agora na minha fala, Então, cuidado, como por exemplo, agredir os filhos com pedaço de madeira, fassura, fio, entre outras coisas horríveis que eu, infelizmente, né? De casos que chegaram aí pra mim. Então, o receio da mãe narcisista é ela perder a mão, como dizem, né? Fulano perdeu a mão e acabou acontecendo isso. Então, elas têm receio de perder a mão e nesse perder a mão, elas acabarem matando alguém. Porque o narcisista, ele tem uma fúria dentro dele, tem um livro, que é esse livro, pera lá. Ele tá ali no topo, do lado do amarelinho, ali ó gente, onde tem os dois passarinhos. Esse livro, ele se chama Agressões nos Transtornos de Personalidade e nas Perversões. Esse livro do querido e uma grande inspiração minha, doutor Otto Kemberg, que é psicanalista e também psiquiatra, nesse livro ele aborda o tema da agressão, o ódio que pessoas com transtornos de personalidade têm e também nas perversões, né? Que é psicopatia, o narcisismo, ele fala do border também, o ódio, a raiva, a ira. Como que isso é muito presente nas pessoas com transtornos de personalidade, a categoria B, que a gente chama de cluster B. Então, o narcisista, ele tem isso dentro dele, essa raiva, esse ódio dentro dele, isso é muito presente. Só que, ele precisa disfarçar essa violência. E aí a gente vai ver nos próximos. Então, quando a mãe narcisista, ela começa uma agressão física, ela tem receio de escalar e gerar ali um óbito. E aí ela vai pra onde? Vai pra cadeia. Ela é boba? Não é, né? Ela não quer ir pra cadeia, muito menos. Se ela tá na cadeia, acabou, né gente? A máscara é arrancada. Mas, tem mães narcisistas, que por exemplo, envenenam os maridos, e o marido morre, ninguém nunca descobre. Tem aquelas que deixam os maridos, já são idosos, elas que cuidam, deixam esses maridos caírem e não vão lá acudir. E aí, quando a polícia chega, quando, enfim, chega, ah, ele caiu, bateu a cabeça e morreu. Quando, na verdade, elas podem ter empurrado ali o marido, elas empurram. E aí, o idoso cai, ah, foi queda. Traumatismo crâniano por queda, porque é idoso, tropeçou e caiu. Não tinha testemunha, não tinha câmera como provar que não foi ela que empurrou numa crise de ira e de raiva desse companheiro ou desse marido. Isso pode acontecer com os filhos também. Ah, só que quando é criança, e acontece, é mais fácil de ser pego, né? É mais fácil delas serem pegas, porque se uma criança cai, bate a cabeça, vão investigar. Ah, quando é um idoso, é mais complicado, eu cansei de receber casos assim. Virgínia, eu tenho certeza que a minha mãe envenenou meu pai. Ou ela não dava os remédios de propósito pra ele morrer. Ou ela empurrou, ele bateu a cabeça, só que ficou por isso mesmo. A polícia não quis investigar nem nada, mas, na verdade, esse traumatismo crâniano foi provocado por uma queda, porque ela empurrou. Então, sim, elas podem cometer esses crimes onde elas não vão ser pegas, porque elas são espertas, tá? Então, primeiro, medo dessa violência ser escalada e culminar ali na morte da vítima. Segundo, exposição, né? Se ela comete violência física, ela tem ali provas contra ela. Ela acaba criando provas contra ela mesma e isso faz com que a vítima tenha rede de apoio, tem pessoas que vão acreditar nela, pessoas que vão validar ela. É óbvio, né? E é óbvio, gente, acabou cortando aqui, eu tive que voltar. É óbvio que ela não quer que a vítima, que o filho ou a filha tenha rede de apoio, porque ela quer ficar como a vítima e a filha ou o filho como vilão da história. Terceiro, marcas físicas despertam a vítima. Tanto que o meu despertar foi aos 22 anos, claro, eu não sabia nada de narcisismo, mas eu tive o primeiro despertar aos 22 ou 24 anos, quando fui vítima de violência física. Eu passei a vida inteira sem violência física, era só violência psicológica. E pra quem conhece minha história, sabe que tinha violência sexual também ali nesse contexto familiar disfuncional. Só que, por parte da minha mãe, não tinha violência física, era violência psicológica braba, né? De ser trancada em banheiro, enfim, como vocês já conhecem, estão careca de ouvir aqui. Então, quando se tem ali a violência física, é menos difícil de você sair dessa manipulação toda, porque te desperta, poxa, mas bater do jeito que ela batia, espancar do jeito que ela espancava, bater do jeito que ela bate. Acho que minha mãe não gosta de mim, porque ela sempre me bateu muito, ela era espancada. Tem alguns sobreviventes que relatam isso. Te dá um despertar, opa, tem alguma coisa errada. Agora, quando a violência é só psicológica, a tendência da vítima é não despertar. E essa é a intenção do narcisista, é que a vítima não desperte e não saia do modo zumbi, daquele modo de alienação. Porque se você tem ali uma mãe que se violenta psicologicamente com o discurso da sociedade de que toda mãe é boa, que ela errou tentando acertar, você não só abraça esse discurso, mas também se mantém prisioneiro, psicologicamente dizendo, desse lar disfuncional, dessa falta de amor, dessa falta de vínculo. Então, é muito complicado ser vítima de uma mãe narcisista onde tenha tido violência psicológica e não física. É muito difícil sair, é muito difícil despertar, sabe, gente? O meu despertar foi depois de uma grave violência que eu recebi por perder a chave de casa, mesmo com o meu TDAH, o meu autismo, nada disso. Quando elas estão, e quem tem mãe narcisista sabe, quando elas acordam com a bunda virada para a lua, que elas acordam de mau humor, que alguém estressa elas por alguma coisa, tudo vira motivo para ser expulso de casa, para ser violentado psicologicamente, para ser agredido, eu peguei ela no mal dia, perdi a chave, fui brutalmente violentada, pedi socorro para os vizinhos, tentaram me ajudar e ali foi o despertar. Então, elas não querem se despertar, por isso que elas não violentam fisicamente na maioria. E quarto, elas não querem ir para a prisão, né? Porque agressão física gera prova e gera cadeia. Narcisista tem pavor de cadeia, tem pavor, porque lá é um lugar onde ele vai ser condenado por todo mundo, né? Porque gente certa não está na prisão. Significa o quê? Arrancar a máscara, a cadeia é o arrancar a máscara para um narcisista. Então, eles fogem disso a todo custo. Por isso, por esses quatro motivos, que eles cometem violência psicológica e não física, mas por vezes podem cometer violência física, porque não conseguem segurar esse ódio, essa agressão, que o doutor Otto Kemper, eu falo ali naquele livro, explica como que é a violência nessas pessoas com transtorno de personalidade e com perversão. Eles têm uma violência internalizada muito grande, gente, que é conhecida como fúria narcísica. Tem vídeo aqui no canal. Virginia, estou entendendo tudo agora. Por que minha mãe narcisista então sempre foi mais violência psicológica? E agora o que eu faço? Estou percebendo que eu realmente fui vítima de violência psicológica. Fica sequela? É só se perguntar, né, meu querido e minha querida? Como você se sente? Como que está a sua autoestima? Você se ama? Você é uma pessoa que olha no espelho e fala, não, eu amo essa pessoa, eu compreendo essa pessoa? Ou você é aquela pessoa que fica com aquelas vozinhas na sua cabeça dizendo, olha lá como você é burro, olha lá como você é burra. Está vendo? É isso que dá. Porque você é sonsa, porque você é burra, porque você está errada, está errado por ser afastada da sua família tóxica. Está vendo? Olha lá, fulano de tal está com a vida lá na frente. Olha como está a sua, está uma meleca. Por quê? Porque você é uma filha ingrata, é um filho ingrato. Se essas vozes te perseguem, que nós chamamos de crimes imaginários, é porque você sofreu essa alienação, aonde você ficou como culpado, como a culpada. E essas vozes adoecem, gente, porque você passa a nutrir ódio de si mesmo. A culpa adoece a alma. A culpa adoece a alma. Se você tem esses sentimentos, são sequelas de violência psicológica, né? Muitas vezes a violência psicológica traz ansiedade generalizada, crise de pânico, traz estresse pós-traumático complexo, fobias de mais diversas fobias. Tem quando você é vítima de violência psicológica. Ela é tão grave quanto a violência física, tá, gente? É muito sério isso. E, infelizmente, os filhos de mães narcisistas, todos eles sofreram violência psicológica. Impossível sair leso quanto a isso, quando se trata de uma mãe ou um pai narcisista. Por isso é tão importante você curar essas feridas. Então, lá na sua alma, as cinco feridas emocionais da criança interior. Porque você, quando criança, passou por essas cinco feridas, da rejeição, da humilhação, do desprezo, entre outros, é necessário curar a sua criança interior, que é uma figura, né? É a sua versão interior. Acolher, se automaternar, florescer. É isso que eu espero que vocês façam. E o curso Como Superar Mães Narcisistas, você tem essa oportunidade de florescer como uma flor de lótus, né? E se curar, é claro, né? Vem pro curso Como Superar Mães Narcisistas, tem terapia em grupo, pra gente trabalhar o estresse pós-traumático complexo. Primavera 15 é o nome do cupom. Agarre essa chance, se inscreva hoje mesmo. A hora de se curar é agora. Não perca mais tempo, não deixe pra depois, o que você pode começar a tratar hoje. Porque são muitas sequelas à violência psicológica. Estou do outro lado da tela, né? O curso Como Superar Mães Narcisistas, é um livro de autoajuda, onde o autor, no caso a autora, tá lendo ali junto com você, te dando a mão, te auxiliando com exercícios práticos. E o início do curso, ele é mais denso. São aulas onde você vai repetir, aulas que tem meditação guiada, pra você trabalhar a dor, a cura interior. Depois a dinâmica muda, tá? Então a minha dica pra quem vai comprar é, assista uma aula de cada módulo, pra você entender a dinâmica. Depois vem escrita terapêutica, depois você vai colocar bordas e limites nas suas relações. E aí você tem que treinar as suas habilidades sociais, seus exercícios práticos. Não tire o curso pelas primeiras aulas, porque elas realmente são de... Você faz repetições, repetições essas que vão curar a sua alma. Mas não é só isso, né? É muito mais. As sequelas são muitas. Por isso é um treino. E por isso que você tem um ano de acesso, 365 dias de acesso ilimitado, pra você repetir quantas vezes você quiser os exercícios. Então garanta a sua vaga. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Deixa aí nos comentários. Cortou aqui de novo, gente. O despertador fez eu cortar esse vídeo duas vezes. Deixa aí nos comentários. Você sabia que esses eram os motivos da sua mãe narcisista? Ela utilizar mais a violência psicológica do que a física? Quero entender essa dinâmica aí. Deixa nos comentários. Compartilha esse vídeo. E deixe sua curtida. Deixe, senão você vai acabar esquecendo. Um abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.